Beleza! Olá, segunda série! Seja bem-vindo hoje, seja bem-vinda na nossa aula de Química. Nossa aula hoje vai ser babadeira, hein? Babadeira por quê, Rose? Porque hoje nós vamos corrigir os exercícios sobre Lady Rez. Fizeram atividade? Tiveram dúvida? Ah, claro que não, né? Exercício fácil desse, ó. Faz assim com as mãos nas costas, né? Como falam as pessoas, com os pés nas costas, né? Bem facinho, bem tranquilo. Aqui tinha que apenas aplicar o quê? A regrinha da nossa velha e boa matemática. Sabia que a matemática é considerada uma ciência pura? Pura? É, ela não precisa de ninguém, de nenhum, do auxílio de nenhuma outra ciência. Acredita nisso? Ela que auxilia a gente aqui, ó, na Química, na Física, na Engenharia e aí vai por todos os lugares aí. Que maravilha, hein? Aos matemáticos, ó, o meu muito, o meu beijo grandioso, meu abraço grandioso a todos os matemáticos aí. Beleza, então hoje, opa, a mesa tá caindo. Eita, Rose. Hoje nós vamos fazer a correção. Sobre o quê? Sobre a lei de Rez. Lembra que pra fazer esse tipo de exercício eu tinha que ter em mente que são equações algébricas. Então, uma das regras da lei de Rez, somar todas as equações. Rose, mas me revisa aí. Tá, você tá falando aí de soma, de fórmulas algébricas e tudo, mas volta pra mim aí. O que que é a lei de Rez mesmo? Ah, a lei de Rez são reações químicas que demoram muito, que são muito difíceis. Tem algumas reações químicas, não são reações, tem algumas reações químicas que são muito difíceis da gente produzir o produto que a gente quer. Então, pra se ter o produto que a gente quer, precisa ter algumas reações intermediárias ali no meio para que possa acontecer. Então, teremos alguns reagentes reagindo, mas no meio desse processo, até a formação do produto desejado, existe algumas reações intermediárias. E essas reações intermediárias, elas ali de vez em quando produzem coisas que não preciso para a formação do meu produto. São substâncias indesejadas, são impurezas, são óxidos formados, enfim. São substâncias que não agregam, que não, só estão ali mesmo para nos dar viabilidade do processo. Tá certo? Então, são reações demoradas, são reações que precisa de certas intermediações para que aconteça. Mas o que que é importante pra gente? É apenas o estado inicial e o estado final. O que que é isso, Rose? Uma reação química, que é representada pela equação química, ela tem os reagentes formando produto. Só que no meio dessa reação, a gente vai pegar outros caminhos até chegar no produto. Eu tenho os reagentes. Mas pra chegar naquele produto, não vai ser assim diretamente. Não vai ser de uma forma direta, como se fosse pra formar a água. Eu pego ali gás hidrogênio, reage com gás oxigênio, numa proporção ideal e forma a água, né? Diretamente, assim, simples e fácil, diretamente assim. Pra formar o metano, eu não tenho a formação logo do metano, do carbono com o hidrogênio, já me dá o metano. Não, eu preciso de outras reações intermediárias para que eu tenha o metano, a substância metano. Então, esse é o percurso. Então, existe reações que são diretas. Coloca os reagentes e já me dá o produto que eu desejo. Mas existe reações que eu tenho os reagentes, mas pra chegar naquele produto desejado, eu preciso de outras reações intermediárias. Isso é a aplicação da lei de Reis. Isso é muito aplicado ainda na indústria, tá certo? E, deixa de muita conversa, porque hoje a gente tem muito o que corrigir. Vem comigo aqui, ó, pro nosso exercício. Essa é a questão de número 1, que tá aí, que foi proposta na nossa postila aí de vocês. O besouro bombardeiro espanta seus predadores e expelina uma solução quente. Quando ameaçado em seu organismo, ocorre a mistura de soluções aquosas de hidroquinona. Ó, que massa, maravilha! Peróxido de hidrogênio e enzimas. Então, quando ele aí é ameaçado, ele faz, tem toda essa reação da hidroquinona, do peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, e de enzimas, que promove aí uma reação exotérmica. Relembrando aqui, abre aqui pra mim na 3, Anilu. Reação exotérmica é uma reação que libera calor. Reação endotérmica é uma reação que, para ocorrer, precisa absorver calor. Então, volta aqui comigo, olha só. E essa reação aí, dessa solução quente, expelida pelo besouro bombardeiro, é exatamente essa reação aqui de cima, ó. É essa própria reação aqui, opa! Deixa eu pegar aqui, que eu não habilitei a caneta. Ô, senhor da glória! Pera aí, só um pouquinho aqui. É, tá aqui. Eu não habilitei a caneta, eu vou habilitar ela aqui. Então, a equação que eu quero é essa daqui. Ixi, Rose, é amarela não, que não dá pra gente enxergar. É essa equação aqui. Só que, para chegar nesse produto formado ali, eu preciso dessas três equações aqui, ó. Para chegar naquele produto formado. Então, olha só. O calor envolvido nessa transformação pode ser calculada considerando os processos. Então, essa primeira equação, essa primeira reação, me dá um calor de mais 177 quilojoules mol. A segunda, mais 95 quilojoules mol. E a terceira, me dá um calor aí de 286 quilojoules mol. Preste atenção. Está falando que promove uma reação exotérmica. Então, eu sei que o ΔH dessa reação só pode ser o quê? Exotérmico. Mas, Rose, todos os ΔH aqui são positivos. E se eles são positivos, eles são o quê mesmo, galera? Ah, isso aí. Endotérmico. Endotérmico. Então, vamos ver como é que ocorre aí a formação dessa reação química aí. E aí ele fala, assim sendo o calor envolvido na reação que ocorre no organismo do besouro, é. Vamos calcular. A reação que eu preciso ter em mente é essa daqui. Aqui, do lado dos reagentes, eu preciso ter C6H4OH2 e eu preciso ter o peróxido de hidrogênio. Aqui é a quinona, né? E aqui o peróxido de hidrogênio. E aqui, eu preciso ter do lado dos produtos essa formação aqui. Então, do lado dos reagentes, eu preciso achar aquelas duas substâncias. Do lado do produto, eu preciso achar aquelas outras duas substâncias. E é daquele lado. Eu não posso achar do lado diferente. Se eu achar do lado diferente, eu tenho que inverter. E aqui, galera, é que entra as condições de se calcular a lei de Reis. Que tem que estar em mente, tem que estar no coração internalizado aí para vocês. Primeira, eu posso somar as equações como se fosse uma equação algébrica. Né? Somar todas elas lá. Beleza. Segundo, se eu posso inverter, se por acaso a substância que eu quero esteja do produto, vamos supor que eu esteja olhando lá o produto. Bem, meu produto tem uma substância e ela está lá no reagente. Então, eu tenho que trazer essa substância para o produto. Eu vou inverter. Se eu inverter a equação, o ΔH, o sinal dele é invertido. Beleza? E a terceira, se eu multiplicar, se eu dividir a equação, o ΔH também é multiplicado, também é dividido. Tá bom? Então, vamos lá aplicar as regrinhas do ΔH aqui. E vamos lá. A primeira, vou olhar a primeira equação aqui. Me dá o que eu preciso do lado reagente? Eu estou olhando essa daqui. Sim. Me dá o que eu preciso do lado reagente. Gente, ó, C6H4OH2, acoso, do lado do reagente. E dá também o C6H4O2, acoso, do lado do produto. Aí, ó, que massa. Tá do jeito que eu quero. As substâncias estão do lado que eu quero. Uma antes da seta, que é essa daqui. E a outra depois da seta, que é essa daqui. Então, essa equação vai ficar do jeito que está. Ela está ok. Eu não vou mexer nessa equação. Nem no sinal, não vou inverter, nada. Ok. Beleza. Vamos para 2 agora. Vamos lá para a reação de número 2. Do lado dos reagentes, ainda falta essa substância. E eu preciso achar essa substância aqui. Na questão, na equação 2, eu acho essa substância. Só que ela está onde? Pessoal, olha, ela está depois da seta. E eu preciso dela aonde? Antes da seta. Eu preciso dela do lado de quem? Dos reagentes. Então, essa aqui eu vou ter que inverter. Essas aqui não tem para onde correr. E mais ainda, né? Mais ainda, eu preciso, na verdade, multiplicar? Não. Porque aqui tem H2. 1, H2O2. 1, H2O2. Aqui tem 1, H2O2. Beleza. Ela está do jeito que eu quero, só que está do lado errado. Então, vamos inverter. Vou reescrevê-la aqui invertida. Tá certo? Então, a primeira a gente vai conservar. Vamos lá. Vamos inverter. Deixa eu inverter logo ela aqui. Depois eu reescrevo. Então, o que é produto? Passa a ser reagente. Eu vou colocar só. Escrever logo tudo de uma vez, né? Passa a ser reagente. Ou... E o que é reagente passa a ser produto. Legal. Depois eu reescrevo. Calma aí. Estou só analisando aqui. E se eu invertir, o meu ΔH também vai ser invertido. O sinal. Se ele é positivo, ele vai passar a ser o quê? Negativo. Menos 1. Beleza. Agora ela está legal. Agora ela está certa. Vamos para a terceira. Que eu vou analisar aí. Bem, o reagente eu já achei as duas substâncias que eu preciso. Agora eu vou para o produto. O produto eu já achei uma substância que eu preciso. Falta a água. A água eu acho ela aqui na terceira. Só que ela não está no lugar certo também não. A água, coitada, está no lugar errado. Ela está aqui, do lado dos reagentes. E eu preciso dela onde? Do lado dos produtos. Eu vou inverter também. Então, o que é produto? Passa a ser reagente. E o que é reagente, passa a ser produto. Eu vou escrever só as substâncias, tá? Para andar mais rápido aqui nessa correção. Porque senão vai demorar muito e vocês vão reclamar. Mais H2. Está aqui. Formando água. Tranquilo. Perfeito. A água agora está mudada no lugar onde eu quero. O ΔH também vai mudar. Porque eu inverti. Ele é positivo? Ele vai ser negativo. Apliquei todas as regras. Agora eu vou somar. Só falta essa. Só que para somar, eu vou reescrever todas. Então, a primeira que está correta. C6. Eu vou escrever só as substâncias. Não vou escrever aqui os estados físicos dela, não. Para a gente ganhar tempo, tá? Formando aí C6, H4, O2. Mais H. Beleza. A2 eu inverti. Então, eu já vou escrever do jeito que eu inverti. Então, HO2. Formando aí. Água. Mais. Um meio. De O2. E eu vou reescrever também. A outra aqui. Que eu já inverti. Eu vou escrever o que eu inverti, tá? Não vou escrever ela do jeito que ela era, não. Vou escrever do jeito que ela tem que ser agora. Beleza. E vou agora somar a estreia aqui. Tá na hora. Agora, eu vou fazer ela como uma conta algébrica, né? O que tá lá, eu vou conservar. Mas o que não está, não vou conservar. Então, eu tenho aqui na primeira equação o H2 que não está na minha equação principal. Então, ela vai ser cancelada. O H2 do produto sendo cancelado com o H2 que está do lado reagente. São iguais, tem os mesmos números de mols. Beleza. Outra coisa que não está lá é o O2. Oxigênio. Não tem oxigênio na nossa equação principal, assim, sozinho, né? Então, eu vou cancelar meio de um O2 com meio de um O2. Agora, o resto tudo tem. Agora, eu desço tudo que tem. Então, vamos lá. C6, H4, OH, mais. O que sobrou do lado dos reagentes ainda? Ó, sobrou essa e sobrou essa. H2, O2. Pronto. Do lado dos reagentes, não tem mais nada. Setinha, vem os produtos. C6, H4, O2, mais. Agora, aqui, eu vou somar, ó. Eu tenho uma água, mais uma água. Somando, um mais um vai dar quanto? Dois. Duas águas. Pronto. Que é exatamente o número que eu preciso. Pronto. Tranquilo e fácil. Agora, vamos somar os ΔH. Eu vou pegar todos os ΔHs pra cá, ó. ΔH1, mais ΔH2, mais ΔH3. O ΔH1, mais 177. Mais com menos, né? Mais da fórmula com menos aqui vai dar menos 95. Mais com menos, menos 286. E isso aqui vai dar um resultado aí, que eu não calculei, mas peguei a calculadora. Vou pegar a minha aqui agora. Pra gente poder calcular aí. Mais com menos, subtrai, conserva o sinal do maior. Se eu trouxe a calculadora, né? Porque eu acho que eu nem trouxe. Trouxe a minha calculadora. Mais, então vamos colocar lá na calculadora. Mais 177, menos 95, menos 286. Vai dar exatamente menos 204 quilojoules mol. Pronto. E aí, a alternativa correta, vamos voltar lá. Deixa eu ver se dá pra voltar. Menos 200, e é a alternativa B. E realmente é uma reação, o que, galera? Exotérmica. Por que, galera? Porque tem o ΔH, o que, galera? Negativo. E se é uma reação exotérmica, ele vai o que? Absorver ou liberar calor, galera? Liberar calor. Olha que beleza. Fala se não foi legal. Bacana. Simples e fácil. Tranquilo, né? É só aplicar realmente a regrinha aí da lei de Rez. Vamos pra de número 2. Vem cá. Vamos comigo aqui. Vamos nos divertir aqui bem, bastante. A de número 2, você tinha que dar uma olhada na reação mesmo em si. Aqui, nós vamos aplicar a lei de Rez, mas é mais nos conceitos, né? Mais conceitual isso aqui. Relativamente, vamos também relembrar exotérmico e endotérmico. Relativamente, as equações a seguir fazem as seguintes afirmações. Então, eu tenho aqui carbono grafite e carbono diamante. Então, o carbono grafite, tendo a reação de combustão dela, nos dá aí um calor de 94 quilocalorias. Libera um calor. Libera, né? Por que libera? Porque o ΔH é negativo. E se o ΔH é negativo, é uma reação o quê? Exotérmica. Beleza. O diamante também pra ser formado, reagindo aí com oxigênio, liberando gás CO2. E tem uma liberação aí de menos 94,5 quilocalorias de calor, de energia. Quando a gente fala calor, a gente tá falando energia, né? Também é uma reação exotérmica. Por quê? Como é que eu sei que é uma reação exotérmica? Porque o ΔH é negativo. Simples e fácil assim. E bem tranquilo assim também. E aí, vamos lá analisar aí as questões que ele pede pra que a gente analise, né? Ele fala o seguinte, né? Número 1 aí. Ele fala assim. É uma forma... Deixa eu ler aqui. Essa é a questão 2, né? Ele fala assim. É uma forma... Ser grafite é a forma alotrópica menos energética. O que é a forma alotrópica? São as formas que a gente encontra aí o carbono. São as formas que eu posso encontrar o carbono. Eu posso encontrar o carbono tanto ele na forma de grafite, como posso encontrar ele na forma de diamante também, tá? Então, carbono, eu posso encontrar nessas duas formas alotrópicas. Grafite e carbono. Por isso que falamos alotrópicas, tá? Então, o ser grafite é a forma mais... É a forma menos energética do carbono? Sim, né? Por que você fala que é sim, Rose? Olha só. Vamos analisar aqui as liberações de energia. Eu estou falando de valor. Quem tem o maior valor? 94,0 é maior do que 94,5? Não. 94,5 é maior do que 94,0. E qual é a entalpia do ser grafite? 94. Então, o ser grafite é a forma alotrópica menos energética. Libera menos calor para o meio. Porque ele tem aí uma liberação de 94,0 calorias. E o diamante não. Tem 0,5 a mais, um pouquinho do que o grafite. Mas tem. Então, o ser grafite é a forma menos energética do carbono? Sim. Correto. Verdadeiro. Por quê? Porque analisando as entalpias, nós estamos vendo que ela libera menos calor do que o diamante. Beleza? Tranquilo. As duas reações são endotérmicas? Nós acabamos de ver que as duas reações são o quê? Exotérmicas. Falso, né? Pelo amor de Deus. São exotérmicas porque tem o delta H o quê? Negativo. Beleza. Se ocorrer a transformação de diamante em grafite, haverá liberação de calor? Não sei. Vamos fazer. Vamos ver. Vamos reescrever aqui. Então, vamos lá. C grafite. Eu vou colocar só o grafite. Reagindo com O2. Forma aí CO2. Beleza. C diamante. Reagindo com O2. Forma aí também CO2. Vamos fazer aqui, aplicando a lei de Reis aqui. Eu quero aplicar a lei de Reis porque ele está me pedindo para aplicar. Ele está perguntando se vai haver liberação. E para saber se vai haver liberação, eu tenho que aplicar a regra da lei de Reis. Bem, eu preciso cancelar várias coisas aí que ele não quer. Ele quer a transformação de C diamante em C grafite. Então, ele só quer que tenha na nossa equação geral o C diamante formando C grafite. Somente. Ele não quer que tenha CO2 e ele não quer que tenha O2. Ele só quer diamante formando grafite. Aqui é a aplicação da lei de Reis. Então, eu preciso ter essa equação aqui. Diamante formando grafite. E para isso, eu preciso aplicar as regras da lei de Reis. Bem, se ele quer o grafite no produto, significa que a minha equação de cima terá que ser modificada. Então, o que é produto passa a ser reagente. Então, o CO2 vem para cá. E o que é reagente passa a ser produto. Ser grafite mais O2. Depois eu reescrevo, tá? Beleza. O diamante está no lugar certo? Está, porque ele é reagente e ele está realmente aqui no reagente. Então, o número 1, nós invertemos. E se inverteu, o que vai inverter, galera? O sinal do ΔH. Então, o ΔH aqui vai ser mais 94 e não menos 94. A 2, a questão, a reação 2 aqui ficou do jeito que está, tranquila. Então, ela vai conservar o sinalzinho dela lá. Menos 94,5. 94,5. Beleza? Até aí? Tranquilo, né? Fácil, simples. Só aplicação da lei de Reis. 94,5. E aí, nós vamos agora reescrever essa equação todinha. Ai, meu Deus, eu fiz uma letra grandona, né? Mas vamos lá. Acho que vai dar para reescrever aqui. Então, vamos lá. CO2 formando C grafite mais O2. E aí, nós vamos ter um ΔH de mais 94. Depois, eu vou reescrever C diamante formando, ou mais O2, perdão. Mais O2. Mais O2 formando CO2. E agora, a gente vai fazer a continha algébrica aí. Com ΔH menos 94,5. Tá. Vamos lá. O que não interessa para a minha equação, eu vou tirar. O2, eu corto com O2. CO2, eu corto com CO2. E desço apenas o que me interessa. C diamante formando C grafite. Rosa, eu precisava fazer tudo isso para calcular? Não. Se você já domina a lei de rees aí, como eu sei que você já domina, beleza. Então, vai ser agora ΔH1 mais ΔH2. Então, vai ser 94, positivo, né? menos 94,5. Subtração, né? Números com sinais trocados, subtrai e conserva o sinal aí do maior. No caso aqui, o maior é 94,5. Então, vai ser negativo. 0,5. Então, ele está falando o seguinte aí. Dá 0,5 mesmo? Vai dar 0,5 mesmo. Aí, ele fala o seguinte. Se ocorrer a transformação de diamante em grafite, haverá liberação de energia? Sim, haverá liberação de energia. O ΔH vai ser o quê? Negativo. E se o ΔH é negativo, ocorre realmente liberação de energia e vai ser exotérmico. Então, é verdadeira. Correta? Vou colocar só o Czinho. E a 4. Diamante é a forma alotrópica mais estável? Não, né, galera? A forma mais estável de um elemento químico é aquele menos energético. Porque aquele mais energético não é estável. Ele é mais energético. Ele é mais instável. Então, o mais estável é o menos energético. Então, qual é o menos energético? O grafite. O carbono, o grafite. Então, aqui é falso. Então, olha só. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Tá? Então, a 1 e a 3 são verdadeiras. Então, a letra B é a correta. Tranquilo? Fácil aí? Simples de fazer e de resolver, né? Bem tranquilinho, bem fácil. É só aplicar a lei mesmo de réis. E aí, nós vamos agora para a questão de número 3. Vamos lá. Vem comigo. Essa questão, ela tem um... Ela tem uma... Uma observação nela aqui, né? Ela fala o seguinte, a questão de número 3. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler aqui a questão de número 3. que eu estou sem ela aqui. Ela fala o seguinte aqui. Dadas as equações. Então, eu deu a equação 1, a equação 2, a equação 3, a equação 4. Dadas as equações que estão aqui, calcule o valor do ΔH para a reação. Essa reação aqui de baixo do ferro se transformando em óxido de ferro, tá? E aí, ele deu 4 reações. Só que essas 4 reações não entram nessa reação aqui do ferro. Nessa reação de síntese aqui do ferro. Aí, a primeira equação, preste atenção, aqui é que vocês vão analisar, que é o bacana. Olha só. A reação que ele deu para vocês é Fe sólido. Então, eu tenho Fe sólido aqui, beleza. Oxigênio e óxido de ferro. Só que quando a gente aplica a lei de Hess, eu preciso ter substâncias iguais para cancelar. Concorda comigo? Quando a gente aplica a lei de Hess, que a gente torna essas somatórias em uma soma algébrica, eu preciso cancelar aquilo que não pertence à minha equação geral. Tranquilo? Só que para cancelar, eu tenho que ter substâncias iguais em lados opostos. Uma lá no reagente, outra cá no produto. E a primeira equação, ela não te dá essa condição. Você não consegue cortar o trióxido de ferro aí, que é o Fe2O3. Porque não existe outro trióxido de ferro nas outras reações. Por isso que ela não vai entrar na nossa reação. Vem aqui comigo, olha só. Que bacana essa analogia. Ó, eu tenho essa reação, eu tenho essa substância aqui. Tranquilo? Eu tenho o CO2 nas outras, ó. Eu tenho o CO2 em todas as outras. Mas eu não tenho o trióxido de ferro aí. Então, eu não posso utilizar ela. Então, essa será cancelada. Por quê, Rose? Você está cancelando, meu Deus do céu? Porque eu não tenho outra substância igual para cancelar. Porque o trióxido de ferro não faz parte da minha reação geral. Só faz parte o óxido de ferro. E aí, eu vou pegar as que sobraram. Vou pegar a 2, a 3 e a 4. Aí sim, essa me dá a condição da reação que eu quero, que é essa daqui, ó. Beleza? Por isso que não entrou a primeira substância lá. A primeira equação termoquímica lá. E agora, eu preciso do lado dos reagentes, o ferro sólido e o 1,5 de oxigênio. E preciso do lado dos produtos, o óxido de ferro. Beleza? Então, eu vou na número 1. A número 1, eu já acho logo aqui de cara o óxido de ferro sólido. Do lado de quem, meu Deus? Do lado dos reagentes, que está antes da seta. Eu tenho que trazer esse óxido para o lado de quem? Do produto. Então, eu vou ter que inverter essa equação. Então, já vamos invertendo logo aqui. Fe mais, eu vou escrever só as substâncias, os estados físicos dela, não vou escrever não. Mas aí, vocês escrevam, tá bom? Fe é só para ganhar tempo aqui. Fe mais, C grafite. Beleza. Deixa eu apagar aqui. Para não dar confusão. Mais, C grafite. Nossa, mas esse carbono está feio demais. Nossa, Rô, escreve direito. Pelo amor de Deus, sua letra. Ah, reclamaram da minha letra, que está muito pequena mesmo. Vou dar um jeitinho de mudar. C grafite. Vamos arrumar essa letra, Rosemary. Está aqui. Beleza. Então, é só invertir. Se eu invertir, o sinal do ΔH também será invertido. Então, vai ser ΔH igual a menos 155,9 quilojoules. Pronto, achei o meu produto. O meu produto está perfeito, está tranquilo. Então, agora só faltam os meus reagentes. Pronto, agora ficou bom. Bem, do lado do produto, eu preciso ter o ferro. O ferro. Eu já tenho do lado do produto aqui, eu achei já o ferro na questão 1. Quando eu inverti a reação 1, eu achei tanto o produto quanto o ferro. Perfeito. Agora, eu preciso ter o O2. Eu preciso ter aí o O2. E o que a gente vai fazer, galera? O que nós vamos fazer aí? O C grafite, eu vou cortar com o C grafite. Então, olhando essa questão 2 aqui, eu já tenho um C grafite depois do produto. Então, eu tenho que ter um C grafite antes do produto, ou seja, nos reagentes. Eu vou conservar essa do jeito que está. Grafite. Aqui, mais O2 aqui, formando CO2. Tranquilo aí? Tranquilo aí. Beleza. Agora, e aí, se eu conservei do jeito que está, o ΔH será o mesmo. Do mesmo jeitinho. 3, 9, 3. Agora, vamos para a equação 3. Bem, eu preciso cancelar o oxigênio. E se eu deixar o oxigênio aqui, não vai me dar um cancelamento. Vai me dar uma soma. Concorda comigo? Se eu deixar ele do mesmo lado, vai me dar uma soma. E eu preciso também cancelar o CO. Eu já tenho um CO do lado dos meus reagentes, que é esse aqui. E esse CO também está do lado do reagente. Se ele ficar do lado dos reagentes, ele vai ser somado. Ele não pode ser somado. Ele tem que ser cancelado. Então, ele vai ter que ir para o outro lado. Eu vou inverter essa equação. O que é produto passa a ser reagente. E o que é reagente passa a ser produto. Se eu invertir a equação, ΔH é invertido. O sinal dele, tá? 282. Ok. Agora sim, nós vamos aí efetuar uma equação algébrica. E vamos cancelar tudo que não precisa. Vamos começar logo por esse CO aqui. CO eu vou cancelar com o outro CO. Ó, veja. Um está antes da seta, o outro depois da seta. Beleza. Eu tenho CO para cancelar. Legal. Agora nós vamos cancelar o que mais? CO2, né? Tem um CO2 aqui, ó. Que não faz parte aqui da nossa equaçãozinha. E eu vou cancelar com esse CO2 que está do lado do reagente. Então, um está do lado do produto, outro do lado do reagente. Beleza. Tranquilo. Eita, Rose. E agora? Vou cancelar o C-Grafite. Ó, C-Grafite não está lá em cima. Então, ele vai ser cancelado. Uhul. Adoro cancelar isso aqui. Olha só. C-Grafite do lado dos reagentes, cancelados com C-Grafite do lado do produto. Que legal. Tá faltando apenas um aí, que é quem? O oxigênio. Eu preciso só de um meio de oxigênio. Eita. E agora, Rose? Aqui tem um do lado do reagente. Um. E lá do outro lado tem meio. Agora, olha só. Que massa. Que legal. Aqui tem um. Mas se eu tirar meio de um, vai sobrar o quê? Um meio. Se eu pegar um chocolate e dividir no meio, e dou a metade para você, eu vou ficar com o quê? Com a outra metade. Então, eu tinha um chocolate. Tirei um meio dele e fiquei com um meio. Massa demais, né? E agora, só descer o que tem aí. Fe do lado dos reagentes, mais um meio de O2. Olha que legal. Formando aí, o que eu quero, que é o óxido de ferro. Olha aí. A equação que está lá em cima é a equação que eu achei aqui. E agora, eu vou somar os ΔH. ΔH1, mais ΔH2, mais ΔH3. Beleza. Menos 155,9. Menos, né? Porque mais com menos, menos. Rosi, de onde é que você está tirando esse mais com menos? Eu não estou entendendo. Ó, menos do sinal aqui do ΔH com mais da fórmula, mais com menos, menos. 393. Mais com mais, mais. 282,69. E aí, vai dar exatamente menos 200, não é isso? Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos fazer os cálculos. Faça os cálculos aí. Pega a calculadora. menos 155,9, menos 393, mais 282,62. Vai dar menos 266,21. Que a alternativa correta é a alternativa A. Alternativa A é a alternativa correta. Entenderam por que a gente teve que tirar aquela reação lá? Bem legal, né? Olha só. Aqui foi um joguinho bem legal que vocês fizeram da matemática aqui. A gente tinha que encaixar as substâncias. Eu tenho a reação geral que eu preciso chegar, mas eu tinha várias etapas. E dentro dessas etapas, eu tive que retirar uma equação inteira, uma reação inteira, né? Que não satisfazia o desejo que eu queria, que era o produto formado, que era o óxido de ferro. E as outras, eu tive que ir moldando para chegar ao produto final. Olha aí que legal, que aplicação da lei de réis. Legal demais, né? Fera demais. Beleza. Então, agora vamos para a questão de número 5, né? Ou é a 4? É a questão de número 4 agora. Vamos lá. Venha comigo aqui. Com respeito à lei de réis, julgue os itens a seguir como verdadeiro ou falso. A lei de réis permite calcular as entalpias das reações que, experimentalmente, seria difícil de determinar. Verdadeiro. Por isso que a gente tem aí as reações intermediárias para poder chegar onde a gente quer. Então, é verdadeiro. Pela lei de réis, podemos usar quaisquer reação intermediária, cujos valores sejam conhecidos e cujo somatório algébrico resulte na reação desejada. Verdadeiríssimo, né? A gente utiliza realmente aí as reações intermediárias para chegar no produto que a gente quer. A lei de réis permite determinar a variação de entalpia, até mesmo de uma reação que, na prática, nem chegaria aí a ocorrer direito. Verdadeiro ou falso. Essa é a lei, é a lei da C, né? Sim, verdadeiro, né? É verdadeira, ela é verdadeiríssima. Verdadeira. A lei de réis permite realmente isso daí. Que a variação até mesmo das reações que, na prática, nem chegariam a ocorrer pelo caminho direto. O que é o caminho direto? É pegar os reagentes, reagir e já formar o produto. Então, ela permite realmente a gente calcular o valor da reação através da somatória dos ΔH. ΔH1 com ΔH2, ΔH3, dependendo de quantas reações intermediárias tem aí a equação. As equações usadas podem ser multiplicadas, divididas e invertidas para originar os coeficientes tecnométricos necessários nos membros adequados. Verdadeiríssimo, né? Isso aí é a base aí da lei de réis, uma das bases, uma das regras. Quando se inverte uma equação, o valor da entalpia permanece o mesmo? Isso é verdadeiro ou é falso, galera? Era falso, né? Pelo amor de Deus. Se inverteu a equação, inverte o sinal do ΔH. No somatório das equações, se duas substâncias iguais, olha aí, ó. Se duas substâncias iguais aparecem em reações diferentes, em lados contrários, elas podem ser somadas, mas se estão do mesmo lado, podem ser canceladas ou simplificadas, seus coeficientes? Não, né pessoal? É falso isso aqui. As duas substâncias, quando aparecem em lados, nos mesmos lados, elas podem ser somadas sim, mas elas, para ser canceladas, elas têm que estar em lados opostos, em lados diferentes. É o que torna aí essa reação falsa demais, né? E aí a gente traz realmente as regras, né? A equação termoquímica pode ser somada, como se fosse equação matemática ou algébrica. Invertendo uma equação termoquímica, o sinal do ΔH também será invertido. Multiplicando ou dividindo uma equação termoquímica por um número diferente de zero, o valor do ΔH também será multiplicado, também será dividido por esse número. E o que é mais legal ainda? A gente só pode cortar substâncias iguais com valores estequiométricos iguais, mas que estejam em lados opostos. Tá certo? Terminamos aqui a nossa correção. É uma correção demorada? É, mas é um assunto bem legal de se fazer. Eu confesso que eu me divirto fazendo isso aqui. Tá estressado? Pega uma lei de reis, vai calcular, você vai adorar. Ó, o estresse passa na hora e você vai ficar muito feliz. Vai começar a dar risada lá quando você começar a fazer essas equações, ó. Um beijo grande e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho